e o café atingiu o maior nível de preços em duas semanas no dia de ontem. A soja encerrou a sessão em alta, o milho e o trigo em queda. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, explica como foi o movimento das bolsas internacionais nesta quarta-feira, dia quatorze. Bom dia, Joãozinho. Olá a todos. Programa Paracatu Rural que quem fala é João Santaella Neto, conhecido há vinte e três anos como Joãozinho Grafista representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro como agente autônomo de investimentos. E bora comentar como foram as commodities nesta quarta-feira quatorze de dezembro de 2022. Uma quarta-feira movimentada um pouco principalmente na parte da tarde com notícias que saíram sobre o Banco Central Norte-Americano a fora que aumentou o juro em meio por cento. O café acabou ficando bem de lado, vinte e cinco pontinhos a um meia oito e quinze. Não gostei do fechamento porque fez aquela clássica figura que sempre falo com vocês aqui na análise gráfica que é o Turgi. É um estudo que existe há trezentos anos e quando faz essa cruz depois de um movimento forte de alta a tendência é de uma realização de lucros. Tudo de olho abaixo dos cento e sessenta e seis para essa quinta e abaixo de um meia cinco porque aí eu acredito que o mercado possa tentar voltar para a casa de um meia um e cento e cinquenta e quatro, mas acho que eu talvez não acredito tanto que vá até lá. Mas pelo menos um meia quatro, um meia um e acredito que vamos voltar a testar esse suporte. Tivemos queda no índice de dólar, então isso força as commodities para cima, mas as commodities como milho caiu zero quarenta e seis por cento, trigo caiu zero vinte por cento e a soja ficou de lado, zero dezessete por cento de alta, catorze oito dois por bushel. Tá bom, bora comentar então como foram essas commodities. Então vamos lá, de acordo com a agência Reuters. Então o café fechou com alta diz vinte e cinco centavos a cento e sessenta e oito e quinze, contrato março, maior patamar em duas semanas, os traders disseram que o mercado perdeu algum ímpeto após a recuperação no início dessa semana, pressionada em parte pelo aumento contínuo das ações da bolsa. O mercado, você, o trader, os investidores, os fundos de investimentos, então aquela história se o mercado começa a melhorar. O café é uma commodity muito sensível, acompanhada dessas outras commodities como petróleo, mercado de ações e e os fundos de investimento provento para especular. Os estoques de café certificados pela bolsa estavam em setecentos e sete mil seiscentos e quarenta e seis sacas na anteontem, no dia treze, é o maior nível desde vinte de julho e bem acima da mínima de vinte e três anos de trezentos e oitenta e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco sacas registradas no dia três de novembro. Bom, vamos para os grãos, começando com a soja. Os contratos, então, na soja, negociado na bolsa de Chicago, fecharam a quarta-feira com preços mais altos para o grão e o farelo e mais baixos para o óleo. Em uma sessão volátil, o mercado embolsava lucros, mas reagiu nos últimos negócios. A disparada do petróleo de quase três por cento influenciou positivamente, assim como a demanda aquecida pela soja norte-americana. O retorno da China ao mercado, com a redução das restrições ao combate à covid, anima investidores. Nesta quinta-feira, saem as exportações semanais norte-americanas a partir das dez e meia da manhã, horário de Brasília. No programa de sexta-feira de manhã, estarei comentando sobre esses dados. Então, vamos lá. O contrato da soja, então, janeiro fechou com uma alta de 2,50 centavos por dólar ou 0,16% a 14,82, 1,4 por bushel. Já o contrato março, ano que vem, caiu 0,03% ladão, né? A 14,85 por bushel. Tá bom? E o farelo para janeiro, no ano que vem, fechou com uma alta de 7 dólares ou 1,72%, viu bem? A 460 dólares por tonelada. Tá bom? Vamos para o milho, rapidinho. E já o milho, de acordo com as safras de mercado, a seção desta quarta foi de preços mistos. O mercado operou no vermelho durante boa parte do dia, pressionado por um movimento de realização de lucros, avaliando também um cenário de boa oferta na região do Mar Negro, fazendo concorrência com um grão norte-americano. A expectativa de chuvas em áreas do Brasil e da Argentina, que enfrentam um cenário de déficit hidro e o aumento dos estoques de etanol de milho nos Estados Unidos, também pressionaram as cotações. Contudo, o avanço nos preços do petróleo apareceu como fator de alta, atenuando o movimento de baixa registrado durante o dia. Os estoques de etanol nos Estados Unidos passaram de 23,857 milhões de barris para 24,410 milhões de barris no mesmo período, uma alta de quase 5%. Então, vamos lá. O contrato milho, então, para março fechou a 6,50 dólares, meio por bucho, queda de 0,45%. E o contrato maio do ano que vem fechou a 6,51 por bucho, uma queda de 0,38%. Vamos rapidinho para o gráfico. Rapidinho, então, vamos falar do gráfico da soja do ano que vem. Contrato janeiro. Os indicadores estão sobre comprado. Tivemos uma realização sexta-feira e na segunda-feira, nesta segunda, caindo 1,5% já na terça boa alta de 1,32%. Nesta quarta, ficou de lado, mas se os preços não conseguirem manter acima dos R$ 14,80, a tendência é retornar para os R$ 14,60, R$ 14,40, na minha opinião, e os R$ 14,10, tá bom? Resistência, então, é a máxima dos últimos dias, que foi ali nos R$ 14,90 e R$ 15,00 por bucho. Abraços a todos e vai commodities! Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você é empresário rural aí, põe sua propaganda aí, que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Cotações Vamos então conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 14 de dezembro de 2022, começando pelo dólar, que ficou em R$ 5,2787. Soja, 60 quilos, Porto Paranaguá, R$ 182,95. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 177,28. Milho, 60 quilos em São Paulo, R$ 85,79. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.777,42. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 90,15. Feijão, negócios reportados. São Paulo, Carioca, 8,9, 60 quilos, R$ 355,00 a R$ 395. Açúcar, 50 quilos em São Paulo, R$ 139,34. Café arábica, tipo 6 em São Paulo, R$ 60,00, R$ 1.028,07. Cordeiro vivo no Rio Grande do Sul, quilo variando de R$ 7,00 a R$ 10,00. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,56. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,84. Ovos, granja, branco, extra, 30 dúzias, no Seasa, Uberlândia, R$ 189. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.400,14. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 293,70. Boi gordo, peso vivo em Paracatu, R$ 2,90. Também em Paracatu, arroba da Vaca Gorda, peso vivo, R$ 280. Valor de referência do Leite Padrão, entregue em novembro, pago em dezembro, Conselho de Minas, R$ 2,4572. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Convite especial para você, seja parceiro do Paracatu Rural, de três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. É só você aí no seu celular, no seu aplicativo favorito, pesquisar por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E também nós temos o nosso site, paracatu-rural.com. Se você puder, acompanhe-nos em todas essas plataformas. Dois, curta, comente, compartilhe. Marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, comente os posts e os áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix. Ou patrocinador do nosso programa, anunciando aqui a sua empresa, no nosso site, nas redes sociais ou ainda no programa de rádio, se estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para nós continuarmos, então, trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos, então, um grande abraço a todos que nos acompanham, pelas mídias online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Em breve tem novidade, tá bom? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o nosso próximo encontro. Que Deus, que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Tchau lá. Te amo. Tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau. Tchau.